Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Esse jogo O que Chega a ser um absurdo Olha isso aí, ó Caindo pra 9 de FPS Mas fazer o que? É a vida Esse aqui é um jogo que A saga inteira Assassin's Creed Eu sou muito fã E Eu queria ter zerado todos Tipo, eu zerei todos Até o momento Até mesmo aquele Que é meio que 2D e meio Assim O China Chronicles Todos esses eu zerei Porque eu gosto mesmo Do gênero Assim Tipo O ambiente histórico Que ele retrata Assim Dos jogos Pra mim Eu gosto muito Que Que engloba assim A história real Meio que misturada Com ficção e tal É O desempenho Sem gravar Fica por volta de uns 29 Não vai Não vai ficar muita coisa Tem jogo que gravando Eu pego 20 Caralho Esse cara é alto Eu pego 20 E sei lá Sem gravando Eu pego 45 50 Tem vários jogos Assim Mas Esse aqui O desempenho dele É tão ruim Que Gravando A diferença é pouca Até Obviamente Que olhando ali Que tá 20 20 FPS 16 Ele Ele não consegue Se manter com FPS Isso que é ruim Se ele pegasse uns 28 E se mantesse Mas Não Ele cai pra 9 Cai pra 5 Ó Tô no ambiente Fechado Fechado Entre aspas Porque querendo ou não Tem toda a parte Lá fora Mas Pegar 26 de FPS Daí Tipo Eu dou um passo Pra cá Vai cair pra 16 Tipo Eu troco um pouco De ambiente O desempenho Cai a todo momento Isso é bem chato Eu não pretendo fazer Um vídeo nem um pouco longo Basicamente O que eu queria mostrar É que o desempenho do jogo Tá ruim nessa placa Tá ruim em 90% Das placas Tô fazendo o que? Meses depois Já porque o pessoal Falou Cara O que adianta se fazer Tipo Há muito tempo atrás Falaram pra eu fazer Daí Muita gente falou Que era melhor eu esperar Lançar a atualização Porque eu não ia estar Conseguindo mostrar Como que seria o desempenho Final do jogo Mas tá aí Meses e meses Após o lançamento Do jogo Continua esse mesmo Q Basicamente Não houve Melhora significativa Não Pra mim Assim aqui Que tento jogar Com Mesmo que seja no low Mas eu vi que teve pessoas Que tem placa Super potentes Que não tava conseguindo rodar E agora conseguem O que eu não acho O que eu acho Bem justo né Já que a pessoa tinha uma placa Absurdamente foda E não tava conseguindo Mas eu acho que eles deveriam Tentar Ainda Dar uma melhorada Porque o jogo tem Tudo Pra ser um dos melhores Assim Dos melhores Da Assassin's Creed A jogabilidade desse jogo É absurdamente Animal E Eles cagaram No jogo Basicamente é isso Eles deixaram o jogo Bonitinho E Cortaram as pernas dele Basicamente é isso É Eu não vou fazer missão Não vou matar nada Não Porque Vai que engasga De um jeito Que trava Aqui Eu não quero que trave Pra valer Não Aí ó Já é uma bosta Só andando Imagina eu fazendo alguma coisa Eu baixei Essas malditas Fucking 60 É mais de 60 e poucas gigas Porque eu baixei o jogo E depois Tive que baixar Os updates E os updates Não eram nem um pouco Pequenos Então Foi giga pra caralho Que eu tive que baixar É Mas Espero que vocês tenham gostado Aí Obviamente Este jogo Não é original Porque Meu PC Não comporta Rodar essa Porra Assim Eu sabia que o desempenho Ia ser ruim Então Espero que tenham gostado Aí pelo menos Fiz o vídeo Meses depois Muita gente ainda pede Pra Intel HDGrox 2000 O GTA V Cara É Eu Eu quero fazer Mas Meu Eu não quero Tem que tirar a placa Fazer tudo Uma caralhada Toda pra testar E Eu já vi aí Pessoas que tem ela E falou que rodou A 15 FPS 16 Então se eu for gravar E estiver gravando a 9 Talvez eu nem grave Entendeu É o que eu quero dizer Mas Vai que acontece Tem um Um parceiro do canal Que ele faz vídeos Pra Intel 3000 O canal dele Tá lá na minha box É LucasATZ É Entra lá Que ele faz Pra Intel 3000 É um ótimo canal Aí Ele fez do GTA Eu acho Tenho quase certeza Que ele fez do GTA Não lembro Acho que sim Mas ele tá fazendo De jogos aí Lançamento O jogo lança E pouco tempinho Já posta Isso é legal É a 3000 Mas Pra quem Tinha inscrito No meu canal Que tinha 4000 E mesmo assim Assistiu os meus Mas É isso aí Espero que tenham gostado Deixem seu like Não avaliem o desempenho Avaliem O meu trabalho E fazer o vídeo Que fazer o vídeo Em si não é o problema Fazer o vídeo Até que é tranquilo A questão é Baixar o maldito jogo Com uma net Vagabunda Que nem a minha Mas É isso aí Falou E fui Que bosta Pensei que ia travar Falou Fui 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 Obrigado.